e suculento mais uma receitinha aqui de pão de frigideira dessa vez é um pão de empim olha que maravilha agora eu vou virar aqui o queijo já tá aqui para rechear ele e aqui tem mais empim que eu já vou ralar e deixar na as poçãozinha de eu fazer durante a semana tem mais aqui ganhamos bastante empim então a gente não pode perder né eu já boto num saquinho um saquinho de geladão assim a poção que já dá para fazer depois é só botar para esconder lá na parte de baixo da geladeira e dar esse delicioso pão olha olha que maravilha dourou um pouquinho a mais mas não tem nada não sinal que tá bem assado pão de empim na frigideira meus amores o gás está tão caro a gente tem que inventar depois eu vou contar uma situação para vocês pela qual eu tomei essa decisão além de ser saudável ainda econômica então vou deixar